Música Todos os dias da minha vida são praticamente iguais. Eu acordo e como. Aí continuo comendo durante a maior parte do tempo, porque é pra isso que eu vivo agora. É só o que eu quero fazer. Só consigo começar o meu dia quando eu como alguma coisa. A minha namorada Jessica geralmente acorda antes de mim e sai. Mas ela nunca sai sem deixar do lado da cama alguma coisa que eu gosto de comer. Não tem nada melhor que a sensação que eu tenho quando eu tô comendo. A comida me conforta mais do que as pessoas. E é a única coisa que me dá a sensação de paz e equilíbrio. Então por que eu ia querer que isso acabasse? Mesmo quando parece que é demais pro meu corpo suportar. Depois de comer, às vezes eu me sinto infeliz porque eu fico... Tão cheio que eu não consigo me mexer. Mas por mais satisfeito que eu me sinta, Alguns minutos depois, eu já tô com fome de novo e quero a próxima refeição. Alguns dias por semana tenho que me levantar e tentar me lavar. Tento tomar banho pelo menos uma vez por semana. Mas tenho medo de sair da cama. Eu tô chegando a um ponto que é quase impossível fazer isso. Eu afundo tanto na cama que é como tentar sair de uma montanha de pudim. Mas por mais difícil que seja, levantar da cama é a parte mais fácil. Porque além de ter todo o peso do meu corpo me puxando pra baixo, Eu tenho um linfedema grave na perna esquerda. Não consigo andar direito porque o linfedema pressiona as minhas pernas. Isso dói sempre. Só aguento ficar em pé por mais ou menos 15 minutos de cada vez. Com o meu tamanho e o meu linfedema, quase não tem espaço pra mim em muitos lugares. Mal consigo entrar no banheiro e sentar no vaso sanitário. Se eu engordar mais, eu não vou mais conseguir... E não sei mais o que vou fazer se esse dia chegar. Depois que eu me visto, se a Jéssica ainda não voltou pra me preparar alguma coisa, Eu mesmo preparo. Porque a dor que eu sinto quando acordo Não é nada comparado com a dor de não comer quando eu quero. E a vantagem de preparar o que eu vou comer É que posso fazer a quantidade que eu quiser. E eu sempre quero muito. As porções de comida são muito grandes. A gente compra porções tamanho família E faço o pacote todo. O pacote inteiro de pãezinhos e todos os hambúrgueres suínos. Eu vou comer tudo. E só vou parar quando tiver acabado. A Jéssica tem que comprar comida praticamente dia sim, dia não, Pra não faltar nada em casa. Como o meu apetite continua aumentando, Eu preciso constantemente de muita comida Pra poder continuar comendo e tendo essa sensação que eu preciso. Nada na minha vida se compara com a sensação que a comida me dá. Nada mesmo. Pra mim comida é melhor do que sexo. E a cada mordida que eu dou, é como se eu fosse pra outro mundo. Onde não existe dor, nem tristeza, nem julgamento. Somente paz, prazer e tudo que vem com a comida. Então, eu nem consigo imaginar minha vida sem ela. Porque ela é minha própria vida. É por ela que eu vivo e que eu acordo. Quando eu tô acordado, ou tô comendo ou esperando pra comer. E quando tô dormindo, eu sonho que tô comendo. É só nisso que eu penso e o que eu quero. Muitas vezes nem quero acordar se eu não puder comer. Se eu já comi quase tudo o que tem em casa, E a Jessica ainda não trouxe mais comida, Eu vou dormir E esperar até que ela volte com mais comida. Oi. Cheguei. Pode vir aqui me ajudar? Tá, eu chego aí rapidinho. Tá, obrigada. Tchau. Eu odeio quando a Jessica me pede pra trazer sacolas pra dentro. Porque ela sabe que eu faço qualquer coisa por comida. Só de ficar perto, eu não vejo a hora de comer. Principalmente os doces. Eu me preocupo com o JT e muito. Com o peso dele, o quanto ele come e tudo mais. Porque desde que eu conheci o JT, ele só engordou. Quando a gente começou a namorar, ele podia fazer mais. Agora eu diria que com praticamente tudo que ele faz, ele tem dificuldade. Eu queria poder ajudar mais do que eu ajudo. Mas se eu falo que eu tô preocupada, ele fica bem nervoso, principalmente quando eu tento mudar os hábitos alimentares dele de alguma forma. E aí eu acabo trazendo fast food pra casa e comprando o que ele quer no supermercado. Porque eu não quero que o JT fique bravo comigo. Então eu faço tudo o que ele quer. Qualquer coisa com açúcar é minha maior fraqueza. Ainda mais se tiver creme de amendoim. Quando tem chocolate junto, biscoito, bolo, sorvete. É um prazer com sentimento de culpa. Eu adoro comer creme de amendoim. Qualquer doce com creme de amendoim. Eu fico tão feliz quando como creme de amendoim que eu me lembro dos momentos bons de quando eu era menino. Por isso não canso de comer doce. Quero continuar tendo essa sensação pra sempre. Porque alguns dos momentos mais felizes da minha vida aconteceram quando eu era criança. Antes das coisas começarem a ficar difíceis. Eu tinha uma família bem grande. Eu tenho duas irmãs e um irmão e eu sou o filho mais velho. A gente era bastante unido. Fazíamos praticamente tudo juntos. Tinha uns altos e baixos como em toda a família, mas era bom. A gente não tinha muito dinheiro, mas meu pai trabalhava numa lanchonete de cachorro quente. E a gente podia comer lá de graça. E jantava lá muitas vezes. Acho que essas são as minhas melhores lembranças. Eu queria que aquela época não acabasse nunca, porque a gente ficava comendo juntos e felizes. Mas por muitos motivos, tudo isso começou a mudar conforme eu crescia. O pior foi que eu não sabia que meus pais tinham começado a usar drogas. E com o tempo, o vício foi piorando. Passaram a usar drogas mais pesadas e pararam de comprar o necessário, como comida e roupas. Os meus pais usavam dinheiro para comprar drogas, cocaína, bebida, êxtase, cogumelos, metanfetamina. Era um problema sério. A parte financeira começou a ficar bem complicada. E toda a minha situação familiar mudou. A vida ficou muito mais difícil e mais solitária. Porque eu e os meus irmãos ficamos meio que por conta própria. E a gente teve que começar a se virar. Eu tinha uns 10 anos nessa época. E como filho mais velho, era uma grande pressão para ajudar a tentar resolver a situação. Mas eu não podia fazer muita coisa sendo tão jovem. Como a única coisa que eu podia fazer era esquecer a minha vida, eu comecei a ganhar peso rápido. Nos três anos seguintes, o meu peso triplicou. E aí eu cheguei aos 136 quilos com 13 anos de idade. Claro que ficar tão pesado assim complicou ainda mais as coisas. Porque eu não cabia na minha carteira como os outros alunos cabiam. Simplesmente eu não cabia nela. Era pequena demais, então eu usava outra cadeira com uma mesa. Na frente da classe. Como se eu estivesse praticamente em exposição. Eu não tinha nenhum amigo. Tinha apenas a comida e a minha família. Continuei comendo o máximo que eu podia, sempre que podia. E eu engordei 68 quilos, mais ou menos. Na época eu cheguei aos 204 quilos. Mas nessa idade, minha família passou a ser uma responsabilidade maior pra mim, porque... Como filho mais velho, eu tinha que começar a ser o chefe da família e cuidar de todo mundo. Já que meus pais não estavam cuidando da gente, eu tinha idade pra trabalhar fora. Então eu me tornei o homem da casa. Eu consegui um emprego numa lanchonete pra ter um salário e continuar comendo o dia todo. Eu estudava das sete da manhã às três da tarde. E depois trabalhava das três da tarde até umas três da manhã. E tinha que estar de volta à escola às sete da manhã. Eu fazia o que tinha que fazer. Mas era muito cansativo estudar e trabalhar tantas horas. Comecei a ficar muito deprimido e isso só me fazia querer comer ainda mais. Aí quando eu fiz 18 anos e terminei o ensino médio, eu já tava com uns 250 quilos.